E aí pessoal, sexta-feira é dia de compilar tudo o que nós fizemos durante a semana e montar um mega treino para vocês. Nessa semana utilizamos um banco ou uma cadeira como auxiliar dos nossos exercícios e eu espero que vocês tenham se divertido aqui no Treinando em Casa com o Casa. Do nosso primeiro exercício vamos fazer um alongamento lateral por 10 repetições de um lado e 10 repetições também do outro lado. Para o nosso segundo exercício vamos fazer um afundo apoiando na cadeira, 10 repetições em cada perna. No terceiro exercício vamos fazer um agachamento elevando a cadeira, segurando a frente por 10 repetições. E no quarto exercício vamos correr em volta da cadeira por 10 vezes, indo para um lado e para o outro. Para o nosso quinto exercício vamos tirar a cadeira de um lado, encostá-la no chão do outro lado e voltá-la para o local de novo por 10 vezes. E no próximo exercício vamos fazer um alongamento empurrando o peitoral para baixo e a cadeira para frente, segurando 20 segundos, mantendo sempre a respiração normal. No próximo exercício vamos fazer uma rosca direta, segurando a cadeira, sempre mantendo a escápula bloqueada e por 10 repetições. E em seguida uma elevação frontal, também segurando a cadeira por 10 repetições. No próximo exercício, alongue a perna, elevando o braço, segure por 20 segundos de um lado e 20 segundos do outro. No próximo exercício vamos fazer uma elevação por 10 repetições de uma perna e 10 na outra. E em seguida um agachamento, tocando o bumbum na cadeira e elevando também por 10 repetições. Para fechar o nosso treino, uma flexão de braço por 10 repetições apoiadas na cadeira. E depois repita tudo mais duas vezes. Legenda Adriana Zanotto